Oi gente, como vai vocês? Tudo bem? Por aqui vamos tudo bem. E aí pessoal, sabadou, né? Aqui ainda é sexta-feira, mas eu sei que quando esse vídeo for ao ar já é sábado, né gente? A semana tá passando voando. Daqui a pouquinho já tá chegando o final de ano de novo, gente. Daqui uns dias eu tô fazendo aniversário. 3.5. Meu Deus do céu, como tempo tá voando? Parece que foi ontem que eu fiz 18 anos, né meu povo? Gente, olha só, hoje eu vim trazer pra vocês o vlog do tapete do jogo de banheiro Nath. É isso mesmo, meus amores. Eu já tenho aqui no meu canal a videoaula do tapete para destro e para canhoto e o pé de vaso. O pé de vaso eu só tenho para destro, tá bom? E esse vídeo vai hoje pra vocês amanhã sábado, amanhã domingo, né? No caso, né? O vídeo vai no sábado e no domingo vai a videoaula da tampa de vaso que as minhas membras já assistiram já, tá meus amores? É um dos benefícios que as minhas membras aqui do meu canal têm. A indicação. Agora eu vou estar gravando videoaula, videoaula antecipada pra elas. E também, assim, sempre que possível vou estar fazendo videos, né? Fazendo tapete com o nome delas também, tá bom? Então, antes de abrir pra vocês aqui, pra vocês conhecerem esse lindo, maravilhoso jogo de banheiro Nath em homenagem à minha filha do meio, a Nathalie, né? Eu já tenho o tapete Cristina, que é homenagem à Sarah Cristina e agora temos o tapete Nath em homenagem à Nathalie, né gente? E agora eu vou começar a estar fazendo os tapetinhos aí em homenagem às minhas membras também, porque eu sou grata a tudo o que elas fazem por mim. A caminhada que nós estamos juntos desde o começo do meu canal aí. Gratidão. Já estamos em quase 6 mil inscritos aqui no nosso canal, né gente? Gratidão mesmo. Caso vocês não sejam inscritos aqui no meu canal, já se inscreve. Ativa a notificação em todos. Pra toda vez que eu liberar uma videoaula, liberar um vlog, vocês vão ser notificados, meus amores. E antes de abrir pra vocês, eu quero indicar pra vocês uma membra aqui do canal, que é a Cristina Miami. Isso mesmo, meus amores. Ó, sai daí mosquito, gente. Tá chovendo. Aí tem esses mosquitinhos, não tem jeito, né gente? Não vou cortar o vídeo só por causa de um mosquitinho, né? Coisa da natureza, né meus amores. Então, aí a Cristina, ela faz vlogs de crochê, ela faz live, ela traz conteúdos também de comida. O canal dela é multiuso, tem duas funções, comida e crochê. Coisas que a gente ama, né? Comer e crochetar, coisa maravilhosa, né meu povo. Então, eu vou deixar a foto do canal dela passando aí. E vocês que não é inscrito no canal dela, se inscreve, vai lá, assiste um videozinho dela. Diga que vocês viram aqui no canal da Grazi, que vocês vão me ajudar bastante pra ela poder ver que o meu trabalho, boca a boca, tá dando certo, né meus amores? E caso vocês queiram ser membro aqui do canal, temos a função de R$2,99 e a função de R$4,99, tá bom meus amores? Então, tanto a pessoa que paga R$2,99 quanto a que paga R$4,99 tem os mesmos benefícios, né? Porque nesse mundo aí agora, nós muitas meninas monetizou. Então, se a gente for ajudar todo mundo com R$4,99, não dá, né gente? Então, pra gente estar ajudando vários canais, eu também estou adaptando as pessoas que adaptaram a R$2,99. Que aí, ou seja, com R$6,00 eu consigo ser membro de duas pessoas e ajudar dois canais. Agora, com R$10,00 eu não... Fica complicado, entendeu? Com R$10,00 eu posso ajudar três canais. Então, esse é o intuito de vocês ajudar o meu canal e ajudar outro canal também. Então, aquilo que for bom que der pra vocês colaborar aqui com o meu canal vai ser muito bem-vindo, né? E também, gente, é uma assinatura mensal que vocês podem cancelar na hora que vocês quiserem, tá bom? Não tem obrigação de ficar, tá? Já falei demais, já estamos aí com quase cinco minutos aí de faladeira, né gente? Gente, eu usei os barbantes da Ponta Firme, barbante de qualidade, barbante direto de fábrica. Caso vocês queiram estar entrando em contato com eles, eu vou deixar o número deles aqui na telinha pra vocês, tá bom, meus amores? Entre em contato com eles, que eles estavam na promoção para o DDD19 e o DDD35, eles não estavam cobrando frete. Agora, em junho, faz um ano que eu uso os barbantes da Ponta Firme aqui no meu ateliê e não tenho nada a reclamar. Nunca reclamou cliente que foca, nunca reclamou que mancha, tá bom, meus amores? Então, faça um orçamento lá e diga que vocês viram aqui no canal da Grazi. Agora, eu vou estar mostrando pra vocês o meu jogo, tá bom? Esse tapete, gente, ele ficou enorme. Esse é o tapete Nath aqui do ateliê, tá bom? Ele ficou com 78 centímetros por 51 de largura, pesando apenas 307 gramas. Gente, um tapete de quase 80 centímetros por 307 gramas, ele é muito econômico, gente. Eu quis fazer ele um pouquinho maior, porque ele tanto serve pra cozinha, quanto serve para o banheiro, porque o meu tapete, o pé de vaso não ficou muito grande, então eu preferi fazer um tapetinho um pouquinho maior, tá bom? Aqui, gente, no começo aqui, ó, essa aqui é aquela base de lequezinho. Eu comecei com o rosa, que é lá da LM, né, o rosa com branco. Então, vocês também podem estar usando o bailarina da barroco, tá bom? Aqui, eu usei o verde folha, lá da barroco. Vim com três carreiras no cru da ponta firme. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras no rosa bebê, também, da ponta firme. E usei três carreiras aqui no código do apolo, tá bom? Como eu disse pra vocês, eu tenho estoque ainda de outros barbantes que não é da ponta firme. Então, eu ainda estou usando, mas breve só terei ponta firme aqui no... Ponta firme, barroco e LM por conta dos machizados, né, gente? E o meu biquinho, que maravilhoso que ficou esse biquinho aqui, gente. Caso vocês queiram ver só o bico, vocês entram na videoaula do tapete e adiantam até chegar no bico pra vocês verem que lindo que é esse bico, gente. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui você faz um leque, aqui você faz cinco pontos juntos. Um leque, cinco pontos juntos. E quando você volta no leque, você faz o meio ponto. Vem no primeiro ponto, faz um ponto alto e um picô de duas correntinhas. No segundo ponto, um ponto alto e um picô de duas correntinhas. No terceiro ponto, você faz um ponto, um picô de quatro correntinhas. E mais um ponto junto com o terceiro, no lugar do terceiro, tá bom? No quarto, aí vocês fazem um picô de duas correntinhas e o próximo ponto no quarto. Um picô de duas correntinhas e o picô no quinto, tá bom? Então, olha que lindeza. Me diz aí, gente, se vocês estão gostando desse tapete ou só eu, Grazi, que tô armando, gente. Porque a gente acha que os nossos tapetes são igual os nossos filhos, né? São lindos, né? Então, vocês podem estar comentando aí, gente. Se não estiver gostando também, vocês podem estar comentando, hein? Agora eu vou mostrar pra vocês o pé de vaso, tá bom? Então, prontinho, meus amores. Caso vocês não viram a videoaula desse pé de vaso, eu vou deixar na descrição do vídeo a videoaula do pé de vaso, a videoaula do tapete pra destro e para canhoto. Então, quando você está vendo esse vídeo no sábado, quando ele subir, ainda não vai ter a aula da tampa. Mas na segunda-feira, né, ou no domingo mesmo, quando foi liberado, eu já coloco o link na descrição do vídeo também pra você estar indo lá e ver como é que faz essa maravilha. Aqui eu só fiz, ó, quatro motivosinhos e eu fiz o lado de cá no ponto leque, diferente do que aqui, tá bom? Olha, mas foi a mesma quantidade de carreira que eu usei no tapete, eu usei no meu pé de vaso também, hein? E aí, gente, comenta aí se vocês gostaram ou não desse pé de vaso. Agora eu vou trazer aqui pra vocês a nossa tampa. Essa é a nossa tampa, meus amores. Ela não ficou muito grande, não, tá? Mas na videoaula eu explico como aumentar. Eu fiz aqui, ó, com seis, né, vocês podem estar fazendo com sete. Eu diminuí uma carreira, porque o nosso tapete tem onze carreiras antes do bico. Esse aqui, a tampa de vaso só tem dez, vocês podem estar fazendo com onze também. Ela ficou com cinquenta e cinco centímetros por quarenta e nove de largura, pesando duzentos e vinte. O nosso tapete, o pé de vaso, ele ficou... Eu não medi, peraí que eu esqueci de pegar a medida, peraí que eu vou pegar aqui, peraí. O meu pé de vaso ficou com cinquenta e sete centímetros por quarenta e sete de largura, pesando duzentos e vinte gramas, vinte e quatro gramas. Meus amores, um kit todinho de três peças por setecentos e sessenta e cinco gramas, me diz se esse jogo de banheiro é ou não é econômico, hein? E aí, gente, quer fazer? Então, vai lá na videoaula pra você estar fazendo. Agora, eu vou colocar as três peças pra vocês poderem tirar aquele print e mandar pras clientes de vocês, tá bom? Gente, eu tinha esquecido de mostrar atrás ali pra vocês a minha redinha. Aqui, eu fiz a redinha de amarrar, fiz com picôzinho. Na minha videoaula, eu explico como é que faz ela, tá bom, meus amores? Espero que você goste da videoaula. Espero que vocês tenham gostando do meu conteúdo, porque eu pretendo trazer vários videoaulas aqui pra vocês. E cada vez mais tá aprimorando, né? Porque eu comecei a fazer passo a passo há pouco tempo, né, gente? Então, sempre que possível, eu vou trazer pra vocês passo a passo. E vocês vão comentando o que é que vocês estão achando, interagem aí com o meu vídeo, né, pra poder tá ajudando. E pra você que chegou até aqui no final, que é criador de conteúdo, que quer que eu vou no seu canal te retribuir a visita, deixa uma coroinha aqui pra mim, uma coroa, porque eu chamo minhas amigas e minhas membras de princesa, né? Então, pra mim ter certeza que você chegou até aqui no final, deixa uma coroa aí, um coraçãozinho rosa, que aí eu sei que você chegou até aqui no final, porque eu estou visitando alguns canais também, tá bom, meus amores? Então, se você é criador de conteúdo e quer que eu vou no seu canal também conhecer o seu conteúdo, comenta aí uma coroa e um coraçãozinho rosa, tá bom, minhas princesas? Não se esqueça de ir lá no canal da minha membra, Cristina Miami. Vou deixar a foto novamente do canal dela passando aqui pra vocês irem lá no canal dela, tá bom, gente? Muito obrigado por vocês que chegaram até aqui no final comigo. Aquele grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!